Nós continuamos agora nesse cenário belíssimo aqui no Rio de Janeiro, conversando com a Raquel Tavares, que está lançando esse trabalho lindíssimo, Roberto Carlos, por Raquel Tavares, do fundo do meu coração, agora eu queria que você falasse do fundo do seu coração, não é aquele negócio, eu amo o Brasil, o Cristo Redentor está em São Paulo e coisa e tal, quer que eu te fale a verdade? O chip, então eu vou ligar meu chip carioca agora minha gente, minha relação com o Rio de Janeiro tem sete anos, eu sou salgueirense, desfilei três anos na avenida, sou flamenguista, tenho manhinha tatuada no meu braço, minha manjá, minha área no Rio de Janeiro não é a zona de gringo, eu não gosto muito da zona sul, que é meio bagunçada, eu sou bem tijuca, jacaré-paguá, andaraí, salgueiro, né? Eu fui muito feliz nessa cidade, sabe? Eu me apaixonei, claro, a primeira vez que eu vim no Rio eu vinha só ficar dez dias, aí fiquei três meses, e porque o visto não dava pra lá, mas eu fui, aí arrumei forma de voltar e voltei, e então eu tive três anos nesse vai e vem entre o Rio de Janeiro e Lisboa, aliás, muito mais no Rio de Janeiro que Lisboa, por isso que meu coração, eu falo sempre que metade do meu coração, ele é carioca, mas é cariaca da gema, da gema do ovo, porque eu sinto, eu não conheci o Rio de Janeiro do turista, eu não conheci o Rio de Janeiro da pessoa que vem pra conhecer Panema e aquele negócio que aparece na novela, não. Eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro pelas pessoas, pelo carioca, pela forma de estar na vida, pela forma de ver sempre o copo meio cheio, pela forma bonita que tem. Sabe que a gente no fado, a gente tem uma forma um pouco mais dramática, um pouco mais intensa de cantar a tristeza, o desamor. Aqui, especialmente o samba de raiz, que virou a minha segunda música de coração, o samba é talvez as músicas mais tristes do mundo, mas o sambista, ele canta a tristeza de uma forma leve, de uma forma serena, de uma forma bonita, e eu mudei muito enquanto intérprete, depois de ter estado aqui, comunicando com grandes sambistas que eu tive a oportunidade de conhecer, com Zeca Pagodinho, Alcione, Bete Carvalho, Arlindo Cruz, Xande Pilares, eu fui, eu subi muito morro, eu fui muito, muita roda de samba, cara, eu desfilei na avenida, eu fiz tudo o que tinha para fazer de carioca, eu fiz. E confesso que voltar no Rio de Janeiro agora, eu tive dois anos sem vir no Rio, eu chego até com alguma nostalgia, porque tem há muito tempo que eu não vim aqui. Quando eu gravei esse álbum, e o Max Pierre, o produtor, ele está vivo para testemunhar, a cada take que eu gravei, são 14 temas, eu gravava um take, e eu chorava. Eu chorava esse mundo que estava para voltar, aí eu gravava outro take, e eu chorava. E aí o Max falava lá, ela regia, Ô Raquelzinha, você não quer me tomar uma água, não? Um suco, se acalmar um pouco, falava, não, bota para gravar, bota para gravar. E aí, eu gravei o disco inteirinho, chorando, sabe? Aí tem umas horas que você escuta que eu estou sorrindo, porque tudo nesse disco me lembra Brasil, meu rio, o rio que eu conheci, a família que eu adotei, eu tenho uma família aqui, eu tenho um bairro, sabe? Eu moro num bairro típico da cidade de Lisboa, que se chama Alfama. Aí eu arrumei um bairro aqui também, que ali é a Barrinha, no Barro do Osvaldo, ali, aquela zona ali. Então, é meu bairro, sabe? Então, essa zona, o meu posto é o posto 2, é o PP, é claro, o Dudu, que é o cara lá que vai me receber toda hora, o Castelo, que é uma figura típica do posto 2, faz com o Castelo Minha Areia, que é meu amigo. A senhora do jornaleiro, sabe? Eu precisei arrumar um bairro aqui no Rio. Eu arrumei, metade do meu coração é carioca, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu nunca mais, eu fiquei uma pessoa muito mais leve, muito mais otimista com a vida, sabe? Porque aqui, aqui, muita gente vive no Rio da Navalha, sabe? E em Portugal, se você perguntar, eu não quero parecer mal interpretada, mas a pessoa pergunta, e aí como é que você está? E o povo responde, vamos andando, é, mais ou menos, aqui no Rio. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo jóia, maneiraço, tudo, e aí, tudo muito pra cima. E eu ganhei isso, do meu povo carioca, que, ah, não largo mais. A lua, ao corno do meu, Perdi a minha cara, deixei da fria, E o diabo, no meu, Em nuvens, lá na boca do céu, Chupa por manchas loucadas Que sufoco louco Um bebado, um chato, um pouco Fazia ele, Na noite do Brasil Raquel, aí, em cima disso, eu pego um gancho, até porque você também está aqui, dessa vez no Brasil, acredito que foi através de um convite, né, do turismo de Portugal, Portugal está vivendo um momento único. Foi agora, dias, escolhido como o país que recebe mais, melhor, o melhor país turístico no mundo. É, a toda hora. Como é que você vê, e você poderia nos dizer, se vai caber tanto brasileiro em Portugal, principalmente em Lisboa? Como é que você vai receber esses conterrâneos daqui? Eu vou receber, e eu vou receber como o Redentor, de braços abertos. Agora, se Lisboa tem estrutura logística para receber, não. Para dar um exemplo simples. Você anda sempre ali. Eu moro na cidade, sabe, no coração da alma da minha cidade, de Lisboa. O que acontece é o seguinte, Lisboa tem 500 mil habitantes. É uma cidade pequena. A circulação é difícil, a circulação automóvel. Você não pode comparar uma cidade como o Rio de Janeiro, que tem 12 milhões de pessoas, com a cidade de Lisboa, que tem 500 mil. Repara, Portugal, o país, tem 10 milhões. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro tem mais gente que Portugal inteiro. Por isso, a logística de receber muita gente, como a gente está recebendo de todo mundo, é muito bom para a economia local? É. É muito bom para divulgar a nossa cultura, nossas raízes? É. Mas se você me perguntar se a gente está preparado para isso? Eu não acredito. É a minha opinião muito honesta de quem vive num bairro... Imagina, a fama mal comparada é como se fosse agora aqui a Rocinha, que é chique, né? É fazer excursão na roça, ou excursão no Vidigal, sabe? E até nisso, há pouca sensibilidade, porque a gente não é animal, não. Não é uma selva para as pessoas, turista, o alemão, o francês, tirar foto da gente estendendo roupa, sabe? Tando roupa na corda, estando na janela, minhas vizinhas fumando. Fumando, eles sacam foto sem pedir autorização, e a gente se sente quase que um animal no meio de uma selva, sabe? E eu falo muitas vezes, eu brigo, brigo sério. Porque hoje eu entendo, quando falavam para mim, que quando o povo ia fazer excursão na roça, no Vidigal, o povo ficava ofendido, hoje eu entendo por quê. Porque assim, tá? A gente tem muitas características, a gente é um povo com muita tradição, é um povo que está muito habituado a receber. A gente se esforça para falar toda e qualquer língua, sabe? E é muito engraçado que a minha gente, as minhas velhinhas lá do bairro, elas não sabem falar inglês. Então elas acham que se falar ali muito alto, eles vão entender melhor. Aí o povo chega e pergunta, imagina uma igreja conhecida em Lisboa. Sorry, could you tell me where is Cé? Onde fica Cé, a vizinha? Olha, siga sempre em frente, vá andando. Então ela fala alto porque acha que dessa forma ele vai entender. Então a gente tem uma capacidade de receber, uma simpatia, que é muito bonito. Eu fico muito feliz que Portugal está sendo considerado. Isso tudo, é verdade, a gente tem essa capacidade, a gente tem isso com a gente. Agora, a gente tem suco, é o que eu quero dizer, material. Agora, eu acho que logisticamente a gente não está muito preparado. É muito pequenininho para muitas pessoas. Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal. Eu já não sei se fiz bem ou 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 se E aí, sonhos e os teus passos, siga o desejo de balançar aos teus braços. Tenha vontade de te dizer, venha para a tua vontade, a teu amor, ao seu amor. Todo mundo quer saber aonde se ouve um bom fado. Ainda se mantém essa tradição, além das casas tradicionais, além das casas tradicionais. Está havendo shows, mega eventos com o fado? Claro que sim. Vou ligar o chico em português. É agora, é agora. Agora faz favor. Agora vou falar em português de Portugal. Então, claro que sim, acontecem imensos festivais de fado em Portugal, ou seja, em várias cidades do país acontecem festivais de fado que dão oportunidade a nomes como Ana Moura, Carmino, Zona Rizambujo, Marisa, eu, de andarmos um pouco por todo o país. Para você ter uma noção, eu esse verão tenho 60 concertos marcados no meu país. Parabéns! Caramba! O fado está muito bem conotado, o povo quer muito escutar fado, e quem quer ir a Portugal, escutar fado, é assim, tem as casas de fado mais direcionadas para o turismo, não significa que não sejam boas. Eu posso deixar aqui o nome de três casas de fado, que eu, fadista, sugiro, que se é o restaurante Ufaia, que fica no bairro Alto, o restaurante Casa de Linhares, em Alfama, e o restaurante Senhor Vinho, na Madragoa. São três bairros diferentes, e eu recomendo essas três casas de fado. Porquê? Porque aliam o fado contemporâneo ao fado tradicional, não é aquela coisa para turista ver, é muito a sério, e depois, se permitir-se andar pelo bairro de Alfama, ou pelo bairro Alto, a pé, vai escutar em vários lugares pequeninos, que nós chamamos, o que vocês chamam de botecos, nós chamamos de tascas. Isto. Então vai encontrar vários tascos, com o povo até cantando na porta, com os músicos à porta, com a chamada gente. Vinho, vinho na tia Linha, umas febrinhas, um choricinho, presuntinho. Com certeza, tem isso tudo cada vez mais, porque lá está, o povo que está chegando, também exige que isso aconteça. E por isso o fato de estar de muito boa saúde, existe um pouco por todo o país, esse festival que vai ocorrer aqui, agora no Rio de Janeiro, já é um festival que tem alguns anos, que deu muito certo aqui no Rio, deu muito certo em São Paulo, somos sempre muito bem recebidos, e está para acontecer em mais lugares, nós estamos com perspetivas de ir a mais lugares no Brasil. Eu, cada vez que tenho um post no Instagram, eu tenho imensos seguidores no Instagram do Brasil, mas imensos, que me perguntam, e aí Raquel, Belo Horizonte, e aí Raquel, não deixa, me falam um monte de vezes para eu ouvir, e nós estamos trabalhando no sentido de fazer uma turnê aqui no Brasil, a cantar Roberto Carlos, claro, sim, mas no meu show, vai sempre ter que existir o fato tradicional, porque é disso que eu sou feita. Eu canto o fato tradicional, e depois então eu abro as hostilidades para homenagear o rei. Estrelas mudam do lugar, chegam mais perto o sol para ver, e ainda brilham na manhã, depois do nosso adolescente, e na grandeza desse instante, o amor que valga sem saber, que na beleza dessa hora, o amor espera para nascer. Vamos então ouvir mais uma música. A gente teve que escolher num repertório de 400 músicas, 14. A gente escolheu algumas bem conhecidas do Roberto Carlos, e uma outra que eu até sugiro se... Agora? Que eu acho que faz muito sentido, porque eu homenageei um grande músico brasileiro, que teve a generosidade de participar no álbum, cantando um tema que foi feito para ele, pelo Erasmo e Roberto Carlos. Estou a falar do Caetano Veloso. Eles fizeram o tema debaixo dos caracóis dos seus cabelos, quando o Caetano esteve exilado em Londres por altura da ditadura militar no Brasil. E o Caetano gravou esse tema comigo neste álbum. Então eu acho que sugiro agora como debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, com saudade e a vontade de ligar a ir ao que está. As luzes de colorido que eu posso ver agora Nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Onde se olha tudo e nada, te faz ficar contente. Você se a deseja agora voltar para a sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, o surso e a vontade de ficar mais um instante. E a Raquel está conosco aqui no Rio de Janeiro. Afinal, assim é Portugal.